Essa é a primeira impressora, que deu origem ao que viria a ser mais tarde o moderno parque gráfico da editora Vozes. Para conhecer um pouco dessa rica história, conversei por chamada de vídeo com os freis Gilberto Gonçalves Garcia, atual presidente, Edrian Josué Pazzini, vice-presidente, Volney Berkenbrock e Francisco Moraes, membros da equipe da diretoria. Ela começa com uma iniciativa individual de um frade nosso, um frade do Frei Inácio Hintzer. Na verdade, tudo isso começa com uma ideia de impressão de material didático, material religioso para uma escola, uma escola gratuita chamada São José, que existe até hoje. Ela se tornou hoje Bom Jesus Canarim. A vocação da Vozes, que está em Petrópolis, Rio de Janeiro, foi definida desde o início. Educação, cultura, religião. E manteve o foco quando da necessidade de adaptações ao longo da história. Ela começa com uma tipografia, ela não começa com uma editora. O momento editora dela vem justamente com a revista de cultura. Então, a partir desse primeiro editorial, é que ela começa a se encaminhar para uma área tipicamente editorial. Então, ela foi se adaptando a essas necessidades e lançou durante esses 120 anos diversos produtos editoriais agora. Então, romances, peças de teatro, de punho católico, livros de literatura, depois obras teológicas, devocionais, livros de catequese, calendários, almanacos e a conhecida folhinha do Sagrado Coração de Jesus, né? Que é alusiva, inclusive, à missão paroquial que os frades tinham no mesmo local ali da editora. Então, foi só em 70 que a editora, então, começa a caracterizar como uma editora voltada ao público universitário, publicações universitárias, né? Sobretudo na área de humanas, que é, até hoje, uma área forte editorial da editora Voz. Na filosofia, sociologia, antropologia, comunicação, linguística, né? Psicologia. Então, esse é o elemento mais forte, eu diria, da editora Voz na sua adaptação a cada tempo, né? Ela ter um catálogo robusto, catálogo expressivo, que responda às necessidades de cada uma dessas épocas, dessas gerações da Voz, né? Na sua área de atuação. Para fazer os livros chegarem até o público, foi necessário crescer, ampliar, criar redes. Para fazer essa produção editorial chegar ao público, a editora Voz também construiu, ao longo dessa história, de 120 anos, estruturas de distribuição e de comercialização também. Então, vejam, nós estamos falando de gráfica, de gráfica para editora, de editora, então, para distribuidora e comercialização. Para fazer essa comercialização, né? Ela teve que se expandir como livraria. Então, é o quarto produto da editora nesses 120 anos, né? Nas principais cidades do país. Hoje, são 16 livrarias espalhadas pelo Brasil, de norte a sul, né? Também atuou e atua mais fortemente hoje como as grandes redes de livraria e nas pequenas cidades onde ela atua. A Vozes Atenta à Evolução do Mercado está presente nas plataformas de busca na web. Talvez seja essa a maior força hoje do conhecimento da marca Voz, né? Então, esta foi, aliás, uma grande exigência, talvez a maior exigência dos tempos de hoje, né? Ter o catálogo Vozes com essas informações em bancos de dados, né? Que possam ser encontrados nos diversos mecanismos de busca das redes, né? Então, outra adaptação importante é o lançamento de suas obras, tanto em formato tradicional, né? Físico, que ainda permanece, mas também em formato de e-book, né? Ou em oferta de conteúdo para as instituições universitárias e, inclusive, em aplicativo, né? Então, tudo isso também é movido por um espírito próprio. Então, por isso que na logomarca que nós escolhemos para comemorar esses 120 anos, foram colocadas dez palavras, dez palavras, que caracterizam o espírito da Vozes, da editora Vozes, ao longo desses 120 anos que sintetiza hoje a nossa missão. Seria o respeito, sustentabilidade, pluralidade, o conhecimento, a espiritualidade, o diálogo, a excelência, a simplicidade, a responsabilidade e, finalmente, a transparência.